Música Vai silenciando o seu coração agora, um completo silêncio nesse lugar Fique em pé quem se sentou E agora nem o ruído mais Começa a estalar o seu dedo É o barulho da goteira, é a chuva Deus precisa limpar muitas telhas, muitas cumieiras ainda Escuta Sem a música, só a chuva Quem mais precisa, intensifica a chuva Quem precisa de mais, quem mais se entrega, mais se molha Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, escuta Lava Senhor Lava o telhado das nossas casas com essa chuva, com essa goteira, com essa chuva de graça Leva toda a dor Senhor Leva todo o medo, por essa enxurrada Leva Senhor, pela fé que nós temos em Ti Pelo seu sangue derramado, leva Senhor, leva Leva doença, leva tristeza, leva embora a depressão Nessa enxurrada Senhor Que possa parar tudo lá embaixo na canção nova Senhor Vá tudo embora Preocupação Preocupação, tristeza, angústia, solidão, medo Quem mais se entrega, mais se molha Leva Senhor Mas mais do que uma chuva de graça O Senhor quer nos dar uma tempestade de graça E a tempestade, ela se dá assim Só isso de tempestade? Só isso Quem precisa mais, mais se entrega, mais se molha Chuva, chuva, chuva de graça Intensifica essa tempestade Porque o nosso Deus, ele não dá poucas coisas Ele dá muito Muita, muita chuva Com certeza, tudo está sendo levado Para o fosso do nada Isso, aplauda o nosso Deus misericordioso e bom Que nos dá, nos dá não só uma chuva Mas dá uma tempestade A canção nova faz tempestade de graça Graças a Deus, você que está em casa Aplauda também Aplauda a Deus Faça a tempestade Pode melhorar Faça a tempestade na sua vida Muda o ritmo Isso, vai virando agora Aplaudindo todo mundo Amém Glória a Deus Você sabe que a palma também é uma forma de louvor a Deus Quando eu digo aplauso para Deus Aplauso para Jesus É um grande louvor Amém Então agora que você sabe Aplauda o nosso Deus Isso Agora enquanto a Iliana vai cantando e você também bem baixinho Você vai se assentando, se acomodando Quem está andando para no lugar Sem atazanar os outros Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Chuva de graça Pedimos a Deus Chuva de graça Derrama em nós Vai tirando o seu geneagrama Chuva de graça Chuva de graça Neste lugar Derrama Aí levanta assim Chuva de graça Derrama Aqui Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Derrama Chuva 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 de graça Pedimos a Deus Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Diga comigo obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque a minha família está aqui Porque a minha família está aqui Aonde eu vou eu levo a minha família Aonde eu vou eu levo a minha família E a partir de hoje Senhor E a partir de hoje Senhor Principalmente Principalmente Quando eu for aos lugares Teus Quando eu for aos lugares Teus A igreja A igreja A confissão A confissão A comunhão A comunhão A missa A missa Eu quero levar toda a minha família Eu quero levar toda a minha família Eu quero levar toda a minha família Eu quero pedir perdão pela minha família Eu quero pedir perdão pela minha família Eu quero amorizar a minha família Eu quero me apaixonar pela minha família Eu quero me apaixonar pela minha família Eu quero me apaixonar pela minha família Eu acho que Deus até permitiu que não pudéssemos queimar a árvore ontem seria um gesto muito lindo, muito propício que é muito importante dentro de um encontro de cura de gerações mas também eu acho que Deus queria que a gente ficasse com a árvore toda hora tem gente perguntando, aonde que eu vou pôr minha árvore? aonde que eu vou colocar minha árvore? até parece que está querendo ficar livre logo da sua família nossa senhora, fica livre logo, o que eu vou fazer com a minha árvore? você vai amorizar a sua árvore aí o padre Marlon e eu conversamos, nós fizemos aquele outro gesto que foi importante, né? chacoalhar a árvore para cair os frutos podres, vamos lá chacoalhar a árvore para cair os frutos podres e Jesus Eucarístico ontem fez maravilhas na nossa árvore genealógica derrubando tudo e qualquer fruto podre para cair os frutos podres tem que chacoalhar a árvore chacoalhar a mangueira eu achei um gesto muito lindo do diácono foi maravilhoso então diga eu amo a minha família e quero amorizar a minha família quero partir de hoje rezar pelos falecidos da minha família a gente pensa que morreu, não precisa lembrar mais não só dia 2 de novembro e olha lá já pensou se você morrer hoje e ninguém rezar para ti? rezar para você sair do purgatório porque direitinho não vai ninguém o que nós falamos ontem? todos nós vamos passar pelo estado de purificação purgatório quem vai passar assim? acho que o santo padre passou assim, o papa João Paulo II muitas pessoas, os mártires, os santos mas tem gente que vai passar assim já vai queimar um bocadinho, né? outros outros ai meu Deus reza para mim não tem ninguém que reza para mim naquele mundo meu Deus, ninguém oferece missa para mim tem gente que até Jesus voltar então, cria hábito de rezar pelos seus queridos quem morreu também é a sua família quem tem, por exemplo, tem dois filhos e um não nasceu, é natimorto foi abortado então você não tem dois filhos, você tem três geralmente a gente pergunta quantos filhos você tem? dois não senhora, você tem? três não senhor, você tem? três até nós vamos ver agora que a gente precisa rezar pelo bebê dar nome para ele batizá-lo ah, mas que jeito não tem jeito de eu pegar o bebê e levar na igreja porque já foi não deu tempo de batizar batismo de desejo você desejou você deseja então eu quero dar o nome para o meu filho e quero batizar ah, mas eu não sei o sexo batiza dê um nome que dá para os dois sexos mas ele é seu filho é sua filha você está entendendo sim ou não? então para de conversar tem gente conversando aí então como que a gente vai como que nós vamos a gente vai não como que nós vamos rezar pelos nossos falecidos nós vimos que os pais sempre devem abraçar abençoar os seus filhos e jamais amaldiçoá-los nós vimos o que que a maldição pode causar na vida da família e na árvore genealógica é verdade ou não é? então assim que os seus filhos nascerem você deve consagrá-los a Deus de acordo com a profissão de fé da sua igreja da igreja católica apostólica ou humana antes do bebê nascer você já tem que estar consagrando ele e se você é uma pessoa consagrada o bebê vai ser o que? um consagradinho não é? já tem que nascer consagradinho consagra a Nossa Senhora consagra e além disso deve dar a eles o mais expressivo testemunho de vida de vida cristã da mesma forma os avós sempre devem abençoar os seus netos que tem vó que em vez de abençoar é triste mas é verdade né? porque ela tem que ser mãe duas vezes já criou os filhos todos ainda tem que criar os netos né? mas o que que nós vamos fazer? hoje a ciência comprova que nós herdamos mais características dos avós do que dos pais olha que interessante por exemplo a probabilidade de um alcoólatra ter um neto também alcoólatra é bem maior do que de do que de ter um filho dependente de álcool podemos herdar é bem maior então por exemplo a probabilidade de um alcoólatra um alcoólatra ter um neto também alcoólatra é bem maior do que ter um filho dependente do álcool então se isso é verdade no campo biológico e no campo psicológico também o é no campo espiritual gente olha só olha a responsabilidade que os avós tem sobre os netos e dá para concluir que a bênção dos avós traz muitas graças para os seus netos quem é vovó aqui levanta a mão isso quem é vovô também abençoa os seus netos abençoa os seus netos hoje já tem vovô e vovó tão jovem porque a meninada também com 12 13 anos não está nem preparado para ter filhos já estão aí tendo filhos não é então as vezes as vovós novas jovens ficam até com vergonha de dizer eu sou vovó não é então conhecemos várias situações de pessoas amaldiçoadas pelos avós e que estão vivendo penosamente então se porventura ocorreu alguma forma de maldição por parte dos pais ou antepassados qual é a solução? o que se vai fazer? se por acaso que lançou a maldição já já tem morrido a pessoa que lançou a maldição morreu deve buscar a cura desta maldição por meio o que? da celebração da missa da celebração eucarística a maior oração que nós podemos dar aos nossos falecidos é a santa missa principalmente se aquela pessoa não morreu bem se a nossa família tem um histórico já complicado na área espiritual nós precisamos rezar muitas missas pelos nossos falecidos então deve-se também renunciar a maldição e quebrá-la fazendo uso do poder da fé em Jesus foi o que nós fizemos na primeira palestra dessa manhã então se existia se você se lembrou da maldição já foi embora já acabou não é? então você é livre para verbalizar a sua profissão de fé como quiser o título eu sugiro até mesmo essa oração oração de libertação oração de quebra de maldição de herança foi o que nós fizemos na parte da manhã então pela fé em Cristo você pode renunciar a maldição falar o tipo de maldição de doença de miséria de insucesso de vida financeira por exemplo se o seu avô amaldiçoava muito a vida financeira da família gente olha eu tenho muitos casos na minha família que eles trabalham trabalham e olha parece que o espírito de miséria corre atrás sabe aquela pessoa que nunca tem nada não consegue ter as coisas a gente precisa rezar precisamos rezar não é? precisamos rezar e recorrer a oração não é? palavras pronunciadas porque tem por quem tem autoridade relacional pais e antepassados isso pode nos alcançar sim e pode passar de geração em geração não é? então é preciso abençoar você é livre para verbalizar a sua posição de fé como quiser então o título de ilustração é pelo poder da fé em Cristo Jesus eu renuncio a maldição de fala a situação situação financeira em sucesso por exemplo um pai um avô que vivia falando você não presta para nada você não vai dar ninguém na vida você não serve para nada é como que aquela pessoa fosse reduzida e humilhada a não ter nada a não ser nada a não gente hoje eu compreendi isso depois que eu realizei hoje eu vejo um mendigo na rua a primeira coisa que eu faço uma pessoa na estrada andando com o cabelo desarrumado com o saco nas costas andante eu no mesmo instante eu rezo por aquela pessoa eu não canso de dizer isso no Rio de Janeiro há muitos anos pregando no Rio de Janeiro na casa que morava de evangelização antiga que era Santana eu sempre ia lá pregar encontros fechados e ficava lá até dez dias no Rio de Janeiro e perto da nossa casa morávamos ali em Laranjeiras agora não mora mais mas morávamos ali tinha um mendigo que andava o dia inteiro na cidade depois ele vinha e ficava de pé ali passava um riozinho tinha um riozinho que cortava a rua como uma ponte ele ficava ali em cima da ponte sem camisa falando sozinho a noite inteira o tempo todo eu fiquei encabulada com aquele homem ali todo dia todo dia eu falei para as meninas aquele senhor todo dia vem ali elas disseram todo dia ele vai anda para o Rio de Janeiro inteiro e volta ali eu disse então pode deixar o pão que eu vou buscar de manhã nessa semana eu busco o pão e eu ia buscar o pão parava do outro lado da calçada ele ali falando falando mexendo mexendo era saco com coisa velha com roupa velha com panela amassada com tudo dentro daquele saco e eu ali do outro lado eu fui rezando rezando quebrando maldição palavra maldita desejo tudo aquilo que os avós os bisavós lançaram sobre a vida daquele homem e fui rezando por ele todos os dias eu todo dia ia buscar o pão parava ali e rezava gente eu fui percebendo que aquele homem foi ficando mais calmo eu falei senhor eu queria saber se a minha oração está tendo efeito se está tendo um resultado na vida desta pessoa tão sofrida e comecei eu percebi que ele foi ficando mais calmo ele não deitava não sentava mas a gente percebia que ele estava menos agressivo mais calmo quando terminou a semana os dez dias no penúltimo dia antes de terminar ele não voltou ali há mais de dez anos ele estava ali gente eu disse o homem foi e não voltou gente olha gente é todo dia ele está ali ele foi e não voltou ele foi liberto ele estava amarrado naquela em cima daquela ponte ele estava amaldiçoado às vezes o avô ou o pai fala assim eu venho você carregando um saco nas costas morando em cima da ponte não é assim ou debaixo da ponte vocês já ouviram essas expressões? então pois aquele homem agora é uma das minhas da minha missão é rezar por esse povo que eu encontro por aí assim me dá tanta dor no coração eu pensava que era da cabeça deles que era loucura não é não gente a maioria deles não é não lá em Pernambuco eu fui várias vezes visitar um sanatório porque eu tinha uma amiga que era assistente social e muitos daqueles que estavam ali parecendo loucos não era loucura não loucura de cabeça de doença de juízo não então ame a sua família se tiver alguém nessa condição se tiver gente vivendo desse jeito reze por essas pessoas não espere elas morrerem não e não ter com quem contar gente já pensou se você fica eu se você morre hoje não tem ninguém pra rezar por você você está entendendo o que eu estou falando então preciso rezar até o padre até o padre falou ontem o padre Marlon que eu devo mesmo eu queimando esta árvore eu vou fazer outra aí vou pro grupo de oração eu levo encontro um padre padre abençoa a minha família abençoa a minha geração minha árvore genealógica aí eu vejo vou rezar o terço senhor eu quero rezar o terço por todos os meus antepassados pela minha família os vivos e os mortos a minha geração presente olha e cada se você vai a missa semanalmente se você vai a missa quinzenalmente se você vai a missa obrigação é ir semanalmente ao menos todos os domingos não é? se você não pode ir todo dia tem gente que pode ir todo dia a missa vai rezando faça uma novena de trinta missas intensa para as almas dos seus falecidos principalmente aqueles que não morreram bem gente outro dia eu atendi um caso que me impressionou tanto a pessoa disse assim ai aquele antepassado meu porque ele ele morreu no meio do mato sozinho ele vivia no meio do mato e morreu lá ninguém viu ninguém fez enterro vocês sabem que não fazer um enterro cristão para a pessoa é uma tremenda de uma situação dolorosa para a sua árvore genealógica temos que rezar por aquelas pessoas que não morreram bem morreram sem um enterro digno sem um enterro cristão foram jogadas por isso que os familiares até a cinza nós acabamos de ver aquela dor aquele desastre no Rio de Janeiro pessoas soterradas tem corpos que nem foram encontrados talvez foram carbonizados mas a pessoa quer ao menos a cinza nós precisamos tomar consciência disso ninguém nunca falou isso para você talvez você não sabia mas é preciso rezar oferecer por quê? porque é questão de justiça você não é qualquer coisa você é uma pessoa fala para quem está do seu lado você é uma pessoa Deus é uma pessoa é verdade que esse corpo até porque nós cuidamos do corpo depois que ele morre ele vai virar pó mas nós temos a fé na ressurreição que vai ter um corpo glorioso que nós vamos receber um corpo glorioso agora não me faça pergunta difícil como é que vai acontecer isso? a Deus não se faz perguntas Deus falou está falado e ponto final fala para quem está do seu lado Deus falou está falado e ponto final que vai haver ressurreição vai haver ressurreição mas que jeito que jeito que jeito que jeito agora eu já falei igual mineiro que jeito não é? então a gente fica questionando Deus tem gente que gasta tempo e questiona daqui mas eu acho que agora nós estamos na modernidade porque eu acho que agora pode casar homem com homem mulher com mulher mas o que que a palavra de Deus fala? o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma? não falou o homem deixa o homem não gente Deus falou está falado e ponto final não fica querendo pôr na boca da igreja palavras não ah mas eu acho que tem que ser assim a igreja nunca vai mudar porque os princípios eternos da igreja não vai mudar nunca só porque você quer ah porque eu acho assim que ah pode sim imagina o bebê não sabe nada ainda a mulher está de dois meses pode praticar o aborto não o que que fala a Sagrada Escritura? ninguém pode tirar a vida só Deus Deus falou e ponto final não tem que ficar discutindo com Deus o dia que você entender Deus Deus deixa de ser Deus e ele nunca vai deixar de ser Deus por causa de você entendeu? olha pra quem está do seu lado fala durma com barulho desse não tem que ficar questionando tem que rezar precisa rezar se a pessoa que a maldiçoou estiver viva mais esclerosada ou sem capacidade mentais você deve se aproximar dela com muito carinho tratando-a bem com caridade cristã porque a caridade cobra uma multidão de pecados 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 mas dizer em todos os casos sempre é importante a imposição da estola a benção do sacerdote convertendo a maldição em benção então e fazer a confissão arrependimento que já falamos tanto aqui não é? então vamos pra frente agora chega de falar disso aqui agora de maldição e benção vocês já estão catedráticos estão ou não estão? a oração pelos falecidos da família particularmente pelos que tiverem mortes por aborto por suicídio por assassinato os natimortos mortos sem batismo os que morreram nas guerras no exílio na miséria ou como indigentes todos os que tiveram mortes violentas e sem amor é outro aspecto muito importante que se deve ser tratado na cura da árvore genealógica é muito sério compreende? então a nossa família é formada por pessoas vivas e falecidas os falecidos não deixaram de ser nossos familiares tem gente que está querendo ficar livre logo né? tomara que morra mas não tem jeito não continua sendo seus familiares continua sendo o seu filho continua sendo o seu irmão continua sendo compreenderam? então precisamos continuar enviando a eles todo o nosso amor e todo o nosso carinho todo o nosso apreço né? obviamente não segundo a prática espírita hein? não é pra ficar invocando mortos aí não é assim que eu estou falando né? não é invocação de mortos nem segundo essas práticas orientais do culto de antepassados não é nada disso mas segundo um caminho seguro dado pela palavra de Deus pelo magistério da igreja há mais de dois mil anos que nos ensina e recomenda a orar pelos mortos é da nossa fé toda missa se reza pelos mortos e quando a pessoa morre tem um memento uma missa especial no dia no sétimo dia pelos mortos é verdade ou não é? precisa precisa você ir atrás de outra coisa gente pelo amor de Deus tem gente que não é treinado porque não tem fé não foi treinado a perder quando perde um ente querido primeira coisa que faz é lá no no espiritismo pra poder falar com fulano de tal falar com o filho falar com a filha o que que nós vimos que cura de geração não é terapia de vida passada não é espiritismo não é poder da mente não é invocação de mortos não é necromancia não é nada disso é da nossa fé rezar pelos falecidos então a celebração eucarística é a melhor oração que podemos fazer pelos falecidos São Jerônimos declara por toda missa adoravante celebrada muitas almas saem do purgatório olha que coisa maravilhosa a missa quando as missas é celebrada na intenção naquela pessoa muitas almas saem do purgatório é a oração exata e voam para o céu saindo do purgatório não vai vagar por aí não gente ela vai para o céu não é então são boa aventura também por sua vez conclama ó almas cristãs quereis dar provas do verdadeiro amor aos vossos difuntos quereis enviar-lhes os mais preciosos socorros e as chaves de ouro do céu fazeis frequentemente a santa comunhão pelo descanso eterno das suas almas eu vou se Deus quiser eu vou escrever um devocionário sobre as almas agora que eu comecei a mexer muito com cura de geração já há uns 5 anos que eu estou fazendo isso está me dando esse desejo eu acho que o povo não tem esse esclarecimento não não é para preparar até para o 2 de novembro para a pessoa rezar pelos falecidos da família e depois para a pessoa morreu alguém da família você vai fazer aquela aquele sétimo dia o mês para resgate dessa família então o que a igreja ensina sobre a oração pelos falecidos catecismo da igreja católica afirma reconhecendo cabalmente esta comunhão com todo o corpo místico de Jesus Cristo a igreja terrestre desde os tempos primeiros da religião cristã desde os primórdios venerou com grande piedade a memória dos difuntos e também ofereceu sufragios a favor deles então a nossa oração por eles pode não somente ajudá-los mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós parar com essas superstições gente essas bobeiras de novembro de treze almas de não sei o que não existe treze almas existem as almas do purgatório é aquele pessoal que fica botando aqueles milheiros na porta da igreja com aquelas superstições ai eu alcancei a graça com a devoção das treze almas então agora você tem que continuar fazendo e a pessoa fala ai meu Deus eu não consegui mandar rodar tanto que falou o milheiro e agora casal mas não vai me deixar dormir ah pelo amor de Deus para de superstição tá entendendo então o catecismo da igreja castólica ensina desde os primeiros tempos da igreja honrou a memória dos difuntos e ofereceu sufragios ao seu favor eu acho engraçado a gente é tão apegado a pessoa e as vezes nem era tanto não deu nem muita atenção em vida quando a pessoa morre fica ai ai meu Deus eu perdi e volto aqui a pessoa fala eu voltar e Deus me livre nunca mais nesse nesse vale de lágrimas nunca mais eu volto aí deixa a pessoa descansar descansar em paz você só não pode esquecer de rezar as vezes gente desculpa eu sei que é tão delicado a gente tocar nesse ponto eu estou falando um pouco de caricatura mas é delicado as vezes você aquele ambiente onde a pessoa estava onde a pessoa viveu você tranca porta tranca janela os objetos da pessoa e fica cultuando aquilo não deixa a pessoa descansar em paz libera a pessoa eu atendi um caso de uma senhora que perdeu todo mundo no acidente de carro sobrou só ela os netos a filha o gerro saíram para passear houve um acidente coitada era uma dor mesmo só ficou ela e uma outra filha que não tinha ido passear o que aconteceu ela todos os dias da vida dela já fazia quase 13 anos que tinha acontecido o acidente aquela mulher estava parecendo uma cadavérica sofrida 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 numa depressão numa depressão numa depressão por quê? ela todos os dias olhava as fotos todos os dias a cama no mesmo lugar todos os dias as roupas das pessoas todos os dias aquilo que a pessoa fazia ela no fim ela foi ficando até meia lelé de levar as coisas lá para aquele quarto que era o quarto eles moravam com ela gente não pode acontecer isso eu disse senhora a primeira coisa que a senhora tem que fazer libera as pessoas muda o quarto tira as coisas ai mas eu disse a senhora quer ser curada tem gente que você precisa fazer assim a senhora quer ser curada quero então abra janelas deixa o sol entrar infelizmente foi um uma tragédia na sua vida mas você não pode passar o resto da sua vida agarrada na tragédia olha a luz da fé olha pela luz da fé tem a visão espiritual em tudo isso não foi Deus que quis que tudo isso acontecesse você acha que Deus queria ver a senhora nesse estado Deus quer que você vire uma mulher uma pessoa cadavérica morta não serve mais para nada depressiva jogada no chão Deus quer isso para nós não gente oh meu Deus do céu será que a gente consegue fazer você entender tem dor tem dor meu Deus mas perdoa a dor vai amando vai amorizando libera as pessoas tinha os netinhos libera pronto ela fez isso depois de custo ela fez isso ela limpou abriu a janela tirou mudou desarmou a cama deu o colchão tirou as coisas fez um quarto de oração falei quando eu volto lá nessa cidade eu vou na casa dela agora sim vamos rezar virou uma capela esse quarto graças a Deus o padre foi celebrar a missa lá olha que beleza olha que beleza você vê gente vocês estão entendendo sim ou não não é que você não vai lembrar da pessoa precisa lembrar vocês estão entendendo eu sei que tem tanta gente aqui que passou por isso muita ontem acho que quatro ou cinco veio falar para mim teve uma senhora de lá do Rio Grande do Norte que falou a minha filha morreu com com trinta e poucos anos e deixou três filhos eu disse que dor que a senhora tem aí não é perdeu a filha tão jovem é uma dor mas onde nós não rezamos para que Deus curasse essa dor para que Deus amenizasse essa dor você precisa ir se abrindo a essa graça entendeu ou não sim então a compaixão pelos falecidos a gente tem que ter essa compaixão isso é amor você compadecer daquela pessoa que por mil razões olha o Frei Elias Vela eu falo porque para mim ele é um um diretor espiritual é um guia ele um teólogo preciso nas suas escritas um exorcista formado no Vaticano ele fala que uma pessoa que se suicidou que se suicida ela não está em perfeito juízo razão ela no momento ela não está em houve há algum equívoco que a pessoa se desespera e acaba pega os livros do Frei Elias Vela e vai olhar isso aí não é então vamos rezar para a pessoa aquele lugar fica um lugar claro aconteceu ali uma coisa dolorosa então aquele lugar precisa ser rezado não é que a alma da pessoa está ali é que o espírito da pessoa está ali mas o acontecimento em si gera uma dor e quem entra no local dá a impressão da impressão que você está vendo a pessoa está vendo todo dia uma mulher mas toda vez que eu chego no quarto porque a moça entrou para o quarto fechou a porta a moça não a senhora entrou para o quarto fechou a porta pulou a janela amarrou a corda na árvore e se enforcou então ela disse toda vez que eu chego na janela eu olho ali eu vejo ela pendurada por quê? porque ela levou um choque ela chegou em casa ó fulana fulana cadê fulana? abriu a porta se deu na frente com aquela situação um choque compreende? então compaixão compaixão pelos nossos falecidos eu devo confessar que eu tenho em meu coração uma grande compaixão pelos falecidos pois eles nada mais podem fazer a não ser esperar na misericórdia de Deus depois que você morre você não pode fazer mais nada por você morreu tá morrido se ninguém rezar tá no sal depois que morreu não pode fazer mais nada adianta a sua conversão canção nova tá falando os tempos o efeito chuma tá aí não é mais 24 horas 16 fica esperto converta o teu coração vai buscar vai buscar uma vida mais sóbria uma vida mais reflexiva mais sacramentada uma vida de cristão autêntico por quê? porque nós vamos se Jesus não chega nós vamos e aí quem vai rezar por nós? tá falando aqui o teólogo padre Jorge cadê um padre teólogo ele tá dizendo depois que morreu não se pode fazer mais nada por si mesmo vocês tão achando interessante isso que eu tô falando sim ou não? sim é uma palestra que ninguém faz falar sobre morte sobre falecido rezar para falecido não é? então esperando a misericórdia de Deus e pelo nosso auxílio espiritual é o auxílio espiritual quando eu ofereço a missa é o auxílio espiritual que eu estou dando e acho que aquela pessoa ficará muito feliz se eu não ficar todo dia lamureando porque ela se foi compreende? porque ela se foi então como fazem parte do mistério da comunhão dos santos podem receber a ajuda preciosa das nossas preces e da caridade cristã pra agora já ir fechando amarrando orar pelos falecidos é uma verdadeira e perfeita obra de caridade gente nós não temos que fazer obra de misericórdia pra ganhar o céu? temos que fazer e é obra de caridade quando nós rezamos pelos falecidos ainda mais da nossa família podemos ajudá-los de várias formas vou falar outras formas a não ser a missa oferecendo a santa missa por eles primeiro fazendo a comunhão na sua intenção segundo lucrando a indulgência em seu favor terceiro orando pelo descanso eterno quarto oferecendo sacrifícios e fazendo penitências ao seu favor quinto perdoando as ofensas em sua intenção rezando a via sacra por eles rezando o rosário ou o terço por eles dando esmola aos pobres por sua intenção o padre falou que até quando você for usar água benta achei interessantíssimo eu já tinha lido mas não tinha entendido você vai usar água benta deixa cair umas gotas no chão e aquelas gotas que caíram você diz eu ofereço para as almas do purgatório pelos falecidos da minha família não me faça pergunta difícil ah mas por que tem jeito que é assim é orelha ofereça 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 rezando o rosário o terço dando esmolas na intenção da pessoa olha só até quando você dá uma esmola isso é obra de misericórdia socorre os pobres por amor das almas socorre os vivos e os mortos olha que maravilha e muitas outras formas de ajuda espiritual que você pode dar para os seus falecidos falei do padre ele apareceu ali ó então mortos em estado de pecado você fala assim ah mas a pessoa bateu o pembo a vida inteira e agora aí que precisa rezar mesmo viu porque nós temos mania de canonizar a pessoa no mesmo dia né ah tá no céu tadinha veinha bateu o pembo a vida toda fez trabalho nas esquinas nas encruzilhadas ó morreu ah foi pro céu é o ser que tá falando não reza não pra ver diz que o fogo do purgatório é quente viu então o quanto antes a gente poder liberar a pessoa então esses necessitam por exemplo se não morreu bem necessita de maior compaixão ainda nós devemos orar por eles como Judas Macabeu e agora eu quero chamar o padre aqui pra participar da minha palestra vem cá padre fala um bocadinho disso também padre porque sua palavra é muito forte sobre rezar pelos falecidos eu já dei uma palestra não é mas tudo isso como que eu devo fazer principalmente as pessoas que não morreram bem morreram sem a graça amados irmãos a prece nossa é o que de melhor podemos fazer por quem quer que seja quem conhecemos quem não conhecemos quem amamos quem a gente não quer ver nem pintado a oro e a próxima prece a prece a prece mais eficaz a mais excelsa a mais rica a mais substanciosa se chama missa então ofereça sua comunhão a sua missa por todas as pessoas pelos vivos pelos falecidos de maneira especial estes que a irmã Maria Eunice foi nomeando como quem teve uma morte sofrida não chorada não teve um enterro cristão quem não morreu na graça você imagina ou sabe que vivia uma vida errante parece que era ovelha sem pastor então pessoa se suicidou teve uma morte acidental uma morte trágica mas ainda você vai orar orar por todos inclusive a indulgência em orar pelos falecidos sepultar os falecidos é uma das sete obras de misericórdia temporais e orar pelos vivos e pelos mortos é uma das sete obras de misericórdia espirituais isso faz parte da tradição da igreja é um dos patrimônios da nossa amada fé católica então ore sempre e muito pelos vivos pelos falecidos ore a sua partida a minha padre a minha inclusive hoje cedo eu fui fazer o rito de exéquias de uma missionária nossa é a primeira missionária da comunidade missão seis santos dona Lila que vai fazer missão no céu hoje a noite nossa comunidade renova os compromissos como a canção nova vai fazer na próxima quinta vamos fazer hoje com o senhor bispo dom carmo nosso bispo de ocesano a dona Lila não vai hoje a noite porque ela está em missão foi fazer missão no céu hoje cedo eu disse para aqueles que lá estavam e sempre que vou a um enterro a um velório popularmente os fiéis falam encomendação encomendação é o rito das exéquias sempre digo dentre as palavras oremos pela nossa partida ah padre você reza isso na ave maria finalzinho da ave maria ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendito a suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte por que que eu digo isso irmã marionese por que que eu digo isso irmãos a pessoa está ali partiu eu digo oremos pela nossa partida quando o bom deus nos chamar com ele possamos nos encontrar ficar com quem nos antecedeu na partida também encontrar então ore por todos vivos falecidos quem teve morte dolorida trágica que você imagina não partiu na graça mas também ore a sua partida e padre esse que eu afirmei aqui que o padre disse que o freio e as velas que nenhuma pessoa que se suicida ela está em pleno juízo em pleno juízo não está é real é real e a irmã termino dizendo assim o senhor Jonas Abib nos ensina devemos viver o dia de hoje como se jesus voltasse hoje viver na iminência da vinda eminente de nosso senhor jesus cristo conversão não amanhã hoje aqui e agora amém glória a deus vamos cantar uma música para a gente rezar e eu quero chamar o diácono para me ajudar a rezar canta aquela música sua põe a mão no seu coração isso pode ficar em pé já ficou bastante tempo sentado é uma palestra assim bem sobre a morte sobre a perda não é nada fácil né então até para mim pregar também não é fácil né vamos cantar depois vamos rezar o diácono vai nos ajudar pois ele mesmo vai dar a benção né sobre os nossos oh morte morte presta vida terrena te desejo oh vida que a cruz de cristo me resina te desejo seduziste-me Senhor eu me deixei seduzir tua força é bem maior do que eu submete-me vence-me a morte não é o fim seduziste-me Senhor eu me deixei seduzir você é o escolhido tua força é bem maior do que eu submete-me vence-me me desfojo me desfojo tudo que é meu tudo que é meu a ti nada quero ter nada quero ter na pobreza leve quero ser em teus braços só a ti possuir seduziste-me Senhor eu me deixei seduzir tua força é bem maior do que eu submete-me vence-me seduziste-me Senhor seduziste-me Senhor eu me deixei seduzir tua força é bem maior do que eu submete-me vence-me eu convido você ter em mãos agora sua árvore genealógica pode pegar isso e impõe as mãos sobre a sua árvore genealógica agora isso coloque as mãos sobre ela não precisa levantar agora e vai orando no espírito agora solta a sua voz suavemente ore se coloque se coloque agora na presença de Deus em favor daqueles que partiram da sua casa em favor dos seus entes queridos que você traz muita saudade e que estão precisando de oração neste momento ore ore sobre a sua árvore genealógica vai apresentando com confiança todos aqueles que partiram para que o Senhor nesta hora visite visite todos os seus falecidos ora meu irmão ora minha irmã você que está em casa também coloque-se agora na presença de Deus e ore vai fazendo também o sinal da cruz sobre a sua árvore selando com o sinal da redenção da ressurreição da nossa vitória todos aqueles que partiram e ergue agora a sua árvore genealógica isso pode levantar o mais alto que você pode isso como quem apresenta a Deus e aumenta o volume agora da sua oração ora com mais força sim Senhor Jesus nós pedimos neste momento uma corra do seu sangue sobre a nossa árvore para que caia por terra definitivamente todo julgo hereditário toda praga toda maldição contaminação ventiço encantamento que possa estar sobre a nossa árvore genealógica lava Senhor os nossos familiares lava Senhor os nossos antepassados com o seu sangue precioso ora igreja ora com mais força vai até mesmo balançando a sua árvore como nós fizemos ontem na adoração deixando cair e por terra agora todo fruto estragado contaminado age Senhor poderosamente vai trabalhando em nosso meio Senhor visita nossa história de família renova Senhor a nossa família renova Senhor a nossa casa vem rompendo Senhor definitivamente com todos os vícios pecados de estimação rompe Senhor com todo mal que possa estar na nossa árvore genealógica e nós declaramos Senhor na autoridade do seu nome na autoridade do seu sangue das suas chadas nós declaramos Senhor a sua vitória na nossa árvore genealógica nós declaramos Senhor a sua vitória sobre a nossa família sim Senhor nós declaramos sobre os casais que estão aqui sobre os nossos filhos a tua vitória o teu senhorio age Senhor age poderosamente sim sim a morte a morte não é um fim para nós que cremos a morte é uma passagem porque o nosso lugar é o céu é lá é lá que nós precisamos estar é lá que queremos estar e encontrar os nossos obrigado Senhor por esclarecer isso tão tão claro para nós nesses dias obrigado Senhor porque a morte não é um medo não é uma afronta a morte é uma passagem não é um fim é uma passagem é um meio para que eu possa ir para o céu e eu preciso conquistar o meu céu por isso ó morte onde está o teu aguilhão onde está a tua vitória em Jesus Cristo nosso Senhor então o diácono vai nos dar a bênção cantando mais uma vez ele anda o refrão e o diácono vai dar esta bênção para nós a toda a nossa árvore e vamos conservar a nossa árvore até a hora da missa que as três horas da tarde na hora da misericórdia Padre Marlos vai estar celebrando para nós a missa e ali nós vamos mais uma vez nessa grande oração de cura e a maior que é a santa missa apresentar a nossa árvore amém seduzir seduzir-se-me Senhor e eu me deixei seduzir tua força é bem maior do que eu submente-me Deus em mim seduzir-se-me Senhor eu me deixei seduzir tua força é bem maior do que eu submente-me Deus em mim a bênção o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós eleve a sua árvore uma vez mais elevando a sua árvore você está também elevando agora a sua família a sua família já não está mais prostrada sobre qualquer tipo de maldição mas ela se levanta nesta manhã como uma família vitoriosa amém amém tome posse da vitória de Deus para a sua família e receba esta bênção com grande confiança esta bênção de cura e de libertação e nesta bênção nós desligamos toda maldição todo julgo hereditário que possa estar sobre a sua árvore genealógica em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém cançãonovaplay.com assine já